Ser diferente És pássaro mergulhado Em silêncio e calmaria Flor em amor semeado Aurora de um novo dia Verdadeiro madrigal Mãos que se agitam no ar És diferente mas igual Nascesse-te do verbo amar Tu aurora fui diferente Não tens sonhos de magia És presença e estás ausente Botão de rosa tardia Arreolo desvanecido Ausente de cor real Frágil ser enternecido És diferente mas igual Em pétalas de um roseiral A tua cama farei És diferente mas igual Em pureza imparcial O meu amor te darei Sobretor 1 A mátais libres Más museu Madrigal Mátais 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 Ternando M 받as Espag argue Formate For linked Bus Exist Or Depress Mis Em Obrigado.